Oi, e aí? Estação Cultura no Ar e no programa de hoje o papo é com a artista visual Mirian Topolar, que está relançando o seu livro Receitas da Casa das Tias. Também a gente confere uma reportagem sobre a exposição Somos, do fotógrafo Franz Nicolau. E quem faz um som aqui no estúdio é a preta mina. E a artista plástica Mirian Topolar está relançando o seu livro Receitas da Casa das Tias. A obra, depois de um tempo esgotada, ganhou uma nova impressão cheia de surpresas. Oi, Mirian, bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, na tua obra, já como artista visual, aparecem essas questões dos afetos. Então, como é que foi transportar e fazer essa junção das duas linguagens num livro? Bom, foi bem surpreendente para mim. Num primeiro momento, eu comecei a olhar esses cadernos da minha mãe, das minhas tias, os cadernos de receitas. E eu descobri um mundo de memórias, de imagens, de textos que tinham, que continham esses cadernos. E eu fiquei pensando o que isso tinha a ver comigo como artista, como artista visual. Porque receitas, esses cadernos, bom, e agora? Então, no primeiro momento, eu comecei a copiar, a registrar essas receitas todas. E aí veio a ideia de fazer o livro. Nesse livro, então, eu pude juntar as receitas, as imagens, as minhas gravuras, os meus desenhos e alguns textos também. E aí eu sempre me perguntava o que isso tem a ver com artes plásticas, o que isso tem a ver com artista visual. E aí eu me dei conta que tinha muito a ver, em função de que o meu trabalho já lida bastante, pesquisa muito essas questões da memória, da identidade, da repetição. Então, acho que fechou aí a ideia do livro. É um livro de culinária, mas também é um livro de artista. E de 2016, quando ele foi lançado aqui, e para esse relançamento, tu agregou alguns elementos nele? Alguma diferença? Algum plus? O livro está igual, é uma reimpressão, ele permanece igual, a capa, o conteúdo, mas dessa vez, esse relançamento vai ser no Café La Faísca. E toda a renda da venda desses livros vai para a Kinder. E é uma parceria com um grupo de mulheres também, que é o grupo Paulina Cooperstein, da NAMAT, que está promovendo esse relançamento agora. E, Miriam, como é que é trazer essas vivências íntimas? Porque a receita, especialmente na culinária judaica, tem uma coisa muito das mulheres. Tem. É muito forte mesmo essa questão do feminino na comida e também essa ideia que tem também da mãe judia, que é aquela mãe superprotetora, que quer ver os filhos saudáveis e gordinhos. E está sempre... tem muito, tem muito, assim, um certo folclore em função disso. Eu mesma, na verdade, assim, a história do livro começou quando eu pedi para minha mãe algumas receitas que eu queria fazer para o meu filho. Então, já veio com essa carga, assim, da mãe querendo fazer coisinhas para o filho. E aqui, né, a pessoa já viu em casa, tem uma... a capa é muito bonita, né, porque aparece um coração bordado, né, tem uma... Ele é totalmente afeto, a culinária é algo afetivo, é artístico também, né? Também. E eu acho que esse trabalho que está na capa é uma impressão litográfica em guardanapos, né? Que é um trabalho também que eu venho desenvolvendo já faz bastante tempo, uma pesquisa que eu pego guardanapos, lenços, esses paninhos femininos, assim, e estou fazendo impressões litográficas sobre esses suportes. Então, o livro tem toda essa mistura, assim. Tem fotografias também. Tem fotografias das receitas, porque eu fiz várias, eu testei várias receitas também. São 76 receitas e a maioria delas eu testei. Ah, tem um bonito aqui que eu abri, assim, né, pudim de veludo e eu achei muito doce, né? Muito lindo. Sim, os nomes das receitas também são curiosas. Tem alguma referência também, alguma historinha relacionada àquela receita, né? Então... Muito bem, então vamos dar o serviço aqui, né, Miriam, então por lá no relançamento de receitas da Casa das Tias, no dia 25 de maio, que é quarta que vem, às 5h30 da tarde, o Café La Faísca, na Venance Wires, 10h25. Então, sucesso, Miriam, novidades nos avise. Muito obrigada. Estão todos convidados. Muito bem. E a gente ouve agora um pouquinho da Preta Mina. Preta Mina. Peço licença pra falar de amor Agô, agô, agô Passou-se o tempo que preto tinha, senhor Agô 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 ao passado e aos nossos ancestrais Que por séculos foram apagados, mas que hoje não serão mais Agô, amô, jubá, gui, bá, gui, bá Meu respeito e licença aos antigos Que em memória, em meu peito, carrego comigo Ancestralidade São todos que vieram antes de nós Nasceram, sorriram, choraram, sofreram, morreram E hoje somos nós Somos sonho, somos força Somos resistência Mesmo que uma parcela da população nos rejeita Somos a liberdade dos que não tiveram E hoje somos o que quisermos Negro, brasileiro, tem a África no peito Tem coroa de reis e rainhas em forma de cabelo Pretos e pretas, bora ocupar Hoje corrente é colar e pulseira E é só isso que devemos usar Agô, agô, agô Passou-se o tempo que preto tinha, senhor Um corpo preto tem muita história pra contar São tantas experiências e vivências Que o mundo não tá preparado pra escutar Mas a gente quer viver e quer falar de amor Enquanto o branco somente nos coloca num lugar de dor Por que não muda as estruturas se se acha o senhor? Agô, agô, agô Peço licença pra falar de amor Mas o assunto aqui é amor, é afeto Começando por me amar Olhar no espelho e me gostar E negrecer essa beleza preta Agô, agô, agô Eu sou a cura e eu curo minha própria dor Mas o que ajuda nessa cura São os aquilumbamentos São os pretos se amando, se respeitando E se erguendo Agô, agô, agô Que essas minhas últimas palavras se realizem Por favor Agô Preta, mina, já já a gente conversa Porque agora vamos de artes visuais Até o dia 4 de junho O Médio Gastro Jardim no Mediterrâneo Recebe a mostra Somos de Franz Nicolau É bem subjetiva Assim como toda arte, eu acho Mas assim, ela dá uma devagada Eu acredito que as fotos Deem uma devagada Sobre a nossa existência em si Com curadoria de Rochelle Zandavalli A cerca de 20 imagens criadas a partir de uma espécie de deriva Evidenciam o interesse de Franz Nicolau na fotografia como propulsora de contato com o outro e com o mundo A questão temática, de fato A gente pode observar nas fotos em si Que são imagens de pessoas, de coisas, de lugares Que fazem a gente devagar sobre quem realmente somos Ou o que realmente somos Assim, a gente filosofou bastante A gente teve muitas conversas existenciais em si Na construção dessa exposição São cenas do cotidiano Elas poderiam estar em qualquer lugar Mas nem sempre a gente consegue olhar Exatamente A questão pela foto preto e branco Ela torna Mesmo que a realidade não seja preto e branco Aham, sim Ela torna um pouco mais real Ela suscita, assim, as tentações É, existem alguns fotógrafos que acreditam que as cores atrapalham a imagem, né? Não te digo que eu seja exatamente assim Mas eu faço fotos também coloridas Inclusive na Expo tem duas A ideia inicial até Era fazer somente com fotos preto e branco Porém a Rochelle me convenceu A colocar algumas fotos coloridas também É a primeira amostra de Franz Nicolau Que iniciou os cliques há dois anos Para a gente chegar no título até A gente conversou bastante E o interessante da palavra somos É que ela também é palíndromo, né? Ou seja, se eu ler ela de trás para frente Ela também fica a mesma coisa, né? Ela somos Assim como diversas outras palavras Isso também a gente achou bastante interessante Intervalo agora Para a Estação Cultura Volta em seguida Para a gente ouvir um pouco mais da Preta Mina E conversar com ela Segura a paciência Controla o coração Se te alterar Vai perder toda a razão Segura a paciência Te coloca no lugar Das minhas vivências Tu não vai te apropriar E tu não vai te apropriar Das minhas vivências Das minhas vivências Da licença Te coloca no teu lugar E nem venha de mimimi O racismo que eu passo Tu nunca vai sentir É complicado dizer que me entende Se já discutiu sobre racismo Sem um preto tá na frente Não é bonito O teu discurso diplomático Quando exclui Ou bota os negros lá pra baixo Mas o que incomoda São as pretas empoderadas Te falam na cara Não levam desaforo pra casa Buscamos debate Enfrentamos ataque Falam que nos entendem Não escutam a gente Apontamos o erro Não nos pedem desculpa Ficam do lado do opressor E ainda nos colocam A culpa Se falo baixo não nos for Se falo alto se assustam O que querem dessa preta Se esse mundo é injusto Minha paciência acabou Preta Mina, o fim do silêncio O eco do incômodo Vai apresentar no domingo, né? Microfone, me conta o que é esse espetáculo Como é que foi a pesquisa Quem for te ver O que é que vai ver? Vai ver nove caminhos Eu acho que nove oportunidades De se colocar também dentro do espetáculo Preta Mina Parte do passado Pra entender o futuro Então É uma busca histórica Atrás das minhas ancestrais E ao mesmo tempo É me colocar como artista De entender Esse futuro, né? Muito bom E o que é esse simbolismo do número nove? Onde é que ele, como é que ele entra? Conta pra gente O número nove representa a Yansã Que é a minha mãe O meu orixá que me guia Então Vem através dela De toda a ancestralidade Que tenho Que carrego comigo Que está também dentro da minha pesquisa E dentro da minha vida pessoal Então não tem como Não estar com ela E ela abrindo esse caminho pra mim Olha Te acompanha no palco A Silvana Rodrigues Neste momento ainda não Mas é um sonho Vocês chegaram a estrear Esse espetáculo online Não é a primeira vez? Conta um pouquinho Dessa Ele ocorreu ano passado Pelo convite da Simone Luz Constante Que é uma das gerentes culturais Do Sesc Canoas E aí ele aconteceu Eu tinha a atriz Paula Solari Junto ao meu lado E aí dessa vez Tipo Será só a Pretamina Mas também Estava ela como uma Porque Pretamina São várias São pretas e minas Sim E tem o Álvaro Rosa Costa Também Assina composições Vocês assinam juntos Contam como é que são Essas canções Essa parte performática Junto com a música Se iniciou Acho que no processo Do Sambaracutu Onde Dois dos meus poemas Se tornaram trilhas E aí dentro da Da lei Audir Blanc Liguei pra ele Disse Álvaro Vamos criar junto Álvaro disse sim Né? Álvaro Álvaro tá ali Nos bastidores Né? E criamos O EP Né? O Espetáculo Invisível Que só de ouvir Já é um espetáculo Onde tem a trilha sonora Do Álvaro E os meus poemas Aí são nove faixas Também Que estão no YouTube E também no meu Instagram Sim Bom, Dani Né? Como é que tu acha Que as artes de palco Elas ajudam A recomposição Da identidade De um artista Especialmente De uma mulher negra Né? Como é que tu entende isso? Foi uma descoberta Eu acho que muito Veio através do Do processo Dos espetáculos E um deles Foi o São Baracutu Que foi falando Sobre o Brasil Então foi Me botar dentro Da história Dentro deste Brasil E então foi Um correr atrás Do meu passado De saber Da onde vieram E que é uma É uma memória falha Né? Tipo Diante a um sistema Então É um ir resgatando E aí eu fiquei pensando Tipo Não pensando Né? Mas me coloco Em diversos lugares Como a única pessoa Né? E quem eu represento E aí eu tive que me colocar Nesse lugar De dar continuidade A tantas outras mulheres Que me deram a oportunidade De hoje Estar aqui E como é que tu pensou Assim o figurino A maquiagem Teve auxílio Inspiração Tem inspiração De várias artistas Né? Tem a Caim de Arvoredo Que trabalha comigo também Que aí tem a relação Da árvore Que é as minhas raízes O figurino É com a Carol Leão E Guilherme Costa Então Tem a Ellen Ellen Corrêa Como produtora Flávio Ou Arroba um divo Que também Tá na produção Então é Além de eu ser preta mina Existe esse local Que é uma mina Né? Onde tem várias joias Então Essas pessoas Que estão na equipe São essas joias Que estão comigo Ah, tudo se faz melhor Em coletivo Né? Exatamente E Dani O que que acontece também Tu tá dentro Apresentando dentro Do palco diretório É um momento Que as pessoas Também se voltam O olhar para as artes Né? Então mais gente Tá ligada E vai ver Vai acompanhar Essa programação Acho que isso Amplia também O olhar do público Muito Muito É um É um dos melhores Festivais Né? Do Brasil Então fico muito feliz De fazer Fazer parte E estar colocando Uma peça falando Sobre negritude Né? Que é algo que Pouco se tem Espaço para mostrar Porque tem muita Arte preta Pelo mundo Então assim Como é que tu acha Que o racismo Ainda presente Tão forte Na sociedade Ajuda ao mesmo tempo A tu contar A história A resgatar A história De vivências pretas Mas também Atrapalha Provavelmente Na divulgação De muito trabalho As mídias São várias São várias complicações Assim A relação Dos algaritmos É difícil A gente A gente vai Abrindo as portas E se o que não abrir A gente vai enfrentando Assim Vai derrubando Aos pouquinhos Muito sucesso Para ti Então Obrigada Tudo de lindo Vamos dar o serviço Aqui para o pessoal Se programar A preta mina O fim do silêncio O eco Do incômodo Domingo Sete da noite No Teatro Renascença Que fica na Érico Veríssimo Trezentos e sete Sucesso para ti E o Estação Cultura de hoje Fica por aqui E segunda Está de volta Às seis da tarde Com reprise Às dez da noite A gente fica agora Com mais uma música Da preta mina Tchau Beijo Bom fim E se cuidem E hoje a ansiedade Me faz ter um pouco Hoje eu paro E perco um pouco de tempo Tentando lembrar Das coisas Que eu não vou viver de novo O único instante real É agora Presente é palpável Passado é lembrança Futuro é sonho Quando eu penso no passado Eu penso que eu deveria Ter um pouco mais de Calma No presente de agora Eu não quero nem pensar Eu tenho e quero é viver No futuro contado em anos Que vai ser presente Enquanto vida Eu quero ter certeza Que eu fui presente Tive calma Pra chegar até aqui A única preta Eu não posso errar Eu não posso falar isso Eu não posso faltar Eu não posso errar A única preta Isso não foi nada Eu tô errada Eu não posso falar isso Eu não posso responder Eu tô errada Eu não posso ser a revoltada A única preta E eu tava errada De não me escutar Quando ninguém mais sente É difícil explicar O bom é libertado O espírito da servidão Eu aprendi na solidão Que eu não ando só E que uma única pessoa Representa tanta coisa E quando eu me vi nesse papel A minha voz tomou conta Tudo é assim O fim do silêncio E o eco do incômodo O fim do silêncio O eco do incômodo Tudo é assim O fim do silêncio O fim do silêncio O eco do incômodo O fim do silêncio O fim do silêncio